O Jornal da Onda esteve em Capitólio para contar a história do garotinho Henry. Ele tem dois anos e enfrenta uma batalha diária com convulsões e problemas neurológicos que afetam sua qualidade de vida. Hoje, ele precisa fazer uso de canabidiol, medicamento que tem um custo alto e a família pede ajuda para continuar o tratamento da criança. Mas a história do Henry e da mãe dele, Luciana, começou durante a pandemia. Quando eu estava com 24 anos, eu engravidei. Com 32 semanas, tive o Covid. Fiquei entubada na Santa Casa de Passos, 5 dias, ainda grávida. Depois de 5 dias, o Henry entrou em sofrimento fetal. Foi feito parto de urgência na UTI do Covid. Ele ficou 40 dias internado. Com a falta de oxigenação, ele teve paralisia cerebral, leucomalácea, que é um sangramento no cérebro. E ele tem convulsões de difícil controle. E ele ainda não anda, não fala, não senta sozinho. A mãe do Henry conta como o canabidiol tem contribuído para o bem-estar do filho. Depois que ele começou a tomar ele, ele presta mais atenção, ele busca as coisas. A gente fala, pega isso que estiver perto dele, ele pega, ele procura, ele tenta sentar. É coisa simples, assim, de dar os braços, ele não dava, agora ele já dá os bracinhos. Ele começou a gesticular para falar, né? Às vezes ele está ouvindo música que ele gosta. Ele mexe a boquinha como se fosse para cantar. Então, assim, a evolução dele foi muito melhor, muito mais rápida depois que entrou o canabidiol. O psiquiatra Dr. Reginaldo dos Santos falou dos benefícios do canabidiol no tratamento de transtornos psíquicos, como o espectro autista. É importante no tratamento, principalmente, de crianças autistas e de epilepsia recratária. Óbvio que a sua aplicação se dá em muitos outros campos da medicina, na psiquiatria, na própria geriatria, na psiquiatria geriátrica, em casos de demência, autismo, doenças de parques, dores e nos casos de tratamento de depressão também. Mas no caso do autismo, o canabidiol tem um papel especial, porque muitos pacientes, os pacientes autistas, têm uma relação difícil de socialização com a outra pessoa e de interação com o mundo. E muitas vezes eles desenvolvem aspectos de adecipidade, 40% pode ter crise de desmaio, né? Crise eclépticas, enfim. E não respondendo aos medicamentos de primeira linha ou segunda linha, o canabidiol entra com um aspecto importante no tratamento, sendo antigo, adjuvante e que melhora a qualidade de vida de todos os pacientes autistas. Segundo a mãe, a grande dificuldade está sendo a compra do remédio, que custa caro, pois além do canabidiol, Henry faz uso de outros medicamentos. Ele tem 30 ml, né? A miligrama dele é de 50, ele custa R$ 660. O Henry, ele toma 0,6 ml de manhã e 0,6 à noite, então com isso um vidro dura 25 dias só. E não é só ele, né? Tem mais outros dois medicamentos associados. A família já acionou a justiça duas vezes para que o Henry possa ter acesso gratuito ao canabidiol, mas não obteve sucesso nas tentativas. Porém, a mãe de Henry disse que não vai desistir e vai recorrer novamente. Eu acho que a justiça não gosta muito, né? Porque o benefício dele até hoje não saiu, né? Já vai fazer dois anos que a gente está na luta com o benefício dele. Para o medicamento, o juiz já negou duas vezes. Ele alega que não tem estudo científico suficiente para comprovar a eficácia do canabidiol, né? Mesmo com o laudo do médico sendo favorável, os exames sendo favoráveis, mesmo assim não vai. Não há prova. A gente vai lutar, porque acaba que é um direito dele, né? E é muita burrocracia, não é nem burocracia, né? Diante de tudo que nós vivemos na Covid-19, das pessoas que negaram essa doença e essa vacina, ela trouxe uma consequência muito doída para você, né? Sim. Na época que eu tive o Covid não tinha vacina, tinha saído vacina, mas pregestante ainda não. E assim, o Covid eu peguei, muita gente fala que é por descuido, mas não foi. Eu peguei porque eu fui cuidar do meu pai, que ele estava com câncer em Franca, e precisei de ir aos hospitais, atrás de médico que estava cuidando dele. Então eu peguei lá e já vim para cá, voltei com o Covid. Eu fiquei lá uma semana e já voltei com sintomas, né? E eu acho que às vezes um pouco também o meu agravamento pode ter sido por negligência médica um pouco. Porque toda vez que eu ia na Santa Casa, eu ia um dia sim, um dia não. Eles olhavam na minha cara e falavam que era emocional. Depois de mais de uma semana de sintomas, que uma médica falou para mim fazer e positivou. E estava tão grave que positivou na sexta quando foi no domingo, em Tubei. Então foi muito rápido, não tinha o que fazer. Mesmo com medicamento, com tudo, não tem. Estava muito grave já. E assim, graças a Deus, o Henry não teve Covid. Ele negativou. Porém, ele teve a sequela. Ele não pegou, mas ele teve a sequela. E quem puder ajudar o Henry, toda ajuda será bem-vinda. Seja em dinheiro, para a compra do Cannabidiol, ou também a doação de fraldas. Tem o número do Pix, de uma conta que é destinada a ele. Essa conta é só dele. Quem quiser estar entrando em contato, pode estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Se quiser fazer doação de fralda também, que ele usa fralda, os remédios contínuos dele.